Hoje é dia de limpar os espelhinhos que estão sujos. Olha esse como tá encardido e com tinta antiga. Sabe como você limpa isso aí? É assim, ó. Eu já adiantei aqui, ó. Você vai com uma espátula, com cuidado pra não estragar ele, pra você não ter que gastar mais dinheiro comprando outro espelhinho pra trocar, né? Que às vezes não compensa, né? Às vezes a casa de aluguel, né? Não compensa. Então você vai aqui, ó, com cuidado. Vai raspando a tinta velha. Olha, aqui é um lugar que não pode jogar muita água. Então você vai só com a buchinha úmida, bem espremida, pra não escorrer água. Sabãozinho, um sabão de barro que você que tiver aí. Aí você vai esfregando, ó, até sair a sujeira. Cuidado pra não levar choque aqui, né? Que é a que conduz a energia. E tomar cuidado pra não pegar assim, ó, ao redor, porque senão estraga a sua pintura. Se você não tiver mais um restinho de tinta, né? Aí é melhor você não deixar pegar nas laterais. Passou, ó. Tá vendo como removeu bem? Agora a gente vai com o paninho bem torcido, úmido, e vamos tirar aqui a sujeira. Que o sabãozinho e a bucha removeu, né? Eu que não vou gastar meus 10 reais no espelhinho pra trocar em casa de aluguel, né? Então faz aí na sua casa. Se você gostou dessa dica, dá esse joinha, esse positivo aí que ajuda o canal. Não é daqui do canal? Vem pra cá, se inscreva aqui, acione o sininho para novos vídeos. Obrigado, amigos, e até o próximo vídeo. Beijos!